Quanta tristeza que sinto Quando lembro de você Vivo sonhando querendo Que você volte pra mim Pra me entregar a você Com todo meu calor Quanta saudade que sinto Quando penso em você Quanta tristeza que sinto Quando lembro de você Vivo sonhando querendo Que você volte pra mim Pra me entregar a você Com todo meu calor Lembro de tudo que fiz Para eu não te perder Não consegui convencer Você fica comigo, amor Vivo sonhando a pensar Nunca mais vou te amar Vou-te embora Para nunca mais voltar Vou-te embora Para nunca mais voltar Quanta saudade que sinto Quando penso em você Vivo sonhando querendo Que você volte pra mim Pra me entregar a você Pra me entregar a você Para nunca mais voltar Vou-te embora Para nunca mais voltar Vou-te embora Para nunca mais voltar Vou-te embora Para nunca mais voltar